Pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, pode deixar aceso. Vamos então fazer uma oração para que possamos convidar Deus a estar presente e assim dar início a esse nosso sexto dia de conferências. Nossos preciosos e amados, Pais Celestiais, verdadeiros Pais, céus, técnicos e humanidades, Pai, gratos somos a vós por permitir, Pai, estarmos reunidos com vida em Tua casa nesse momento para, Pai, dar prosseguimento a esse seminário de sete dias. Peço a Tua graça, a Tua bênção sobre os Teus filhos e filhos que aqui se encontram. Peço, Pai Celestial, a Tua inspiração, a Tua direção. Me use, Pai Celestial, como um instrumento vosso para a transmissão da Tua palavra, para a transmissão da Tua vontade. Meu Pai, eu agradeço a Vos por tudo, peço realmente Tua graça, proteção e inspiração. Isso, Deus, é o que eu oro, relato e agradeço. Eu oro em nome dos Letras Pais, em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso sexto dia de seminário. Hoje nós vamos entrar em um dos cursos mais complicados da Bíblia. É um curso que é tão perigoso que é capaz até a gente mesmo de morrer aqui no meio do deserto. É o curso de Moisés. É um curso, pode dizer que é o curso que dá mais volta dentro da providência de Deus. O curso difícil de Deus estabelecer. Naturalmente, ele é um curso mais difícil de se compreender. Então, vou tentar de uma forma resumida, porque não tem como eu passar detalhadamente, ponto por ponto, mas vou tentar de uma forma resumida, exemplificar tudo o que vai estar acontecendo dentro desse curso. Eu acho que eu vou até, é uma coisa que eu não tenho muito hábito de fazer, mas foi inspiração para se sentir. Fazer aqui mais ou menos um panorama geral do que a gente vai estar estudando para vocês não se perderem. Nós vemos que nos últimos, praticamente nos últimos dias, nós estudamos as famílias. Vimos lá a família de Adão, vimos lá a família de Noé, vimos a família de Abraão. Nós vimos que, na verdade, esses cursos tiveram uma finalidade. Qual era a finalidade desses cursos? Era estabelecer o fundamento de fé e o fundamento de substância. Naturalmente, que ali dentro da família de Jacob, foi estabelecido o fundamento de fé e o fundamento de substância. Ou seja, o fundamento para receber o Messias em nível o quê? Em nível familiar. Mas o Messias poderia vir sobre esse nível familiar, sobre esse fundamento estabelecido em nível familiar? Não poderia, precisava vir no nível maior, pelo menos em um nível nacional. Que era um nível ao qual Satanás já tinha influência sobre? Sobre a terra. Então, naturalmente, que dentro do curso de Moisés, nós também vamos estudar como é que Deus esteve trabalhando para estabelecer o fundamento de fé e o fundamento dele? Substância, porém, agora em nível o quê? Em nível nacional. Nós vamos perceber, eu vou fazer aqui um... Não sei, não pensei nisso, como eu falei, é uma coisa que veio agora. Eu acho que para facilitar aí a compreensão. Então, dentro do curso de Moisés, eu vou fazer aqui uma linha geral, que a gente vai estudar para vocês não ficarem no meio do deserto, não morrer que nem os realistas no deserto também. É complicado. Para quem já ouviu, sabe que é um curso que dá, ó, volta, volta, volta. Então, nós vamos perceber que houve três tentativas. Olha aqui, ó. Primeira, primeira tentativa, segunda tentativa e a terceira tentativa. Para Deus estabelecer um curso, observa, vou colocar aqui, ó. É um curso nacional. Então, nós vamos ver como Deus tentou realizar o fundamento de fé e o fundamento de substâncias dentro do curso de Moisés para estabelecer um fundamento em nível nacional. Nós vamos perceber que dentro desse segundo curso, houve três tentativas para Deus tentar estabelecer o fundamento para o tabernáculo. Então, o tabernáculo, nós vamos perceber que esses três fundamentos aqui, eles foram perdidos. Eles falharam. Então, por que eu estou fazendo isso? Então, aqui é o curso para estabelecer, vamos colocar assim, fundamento de fé e fundamento de substância, abreviado. Naturalmente, segundo curso também para estabelecer o quê? Fundamento de fé e fundamento de substância. Naturalmente, terceiro curso também para estabelecer fundamento de fé e fundamento de substância. Só por aqui você começa a ter ideia da complexidade que foi o trabalho de Deus para realizar esse fundamento. Vamos lá, conforme eu vou, né, discorrendo, pegando as passagens bíblicas, né, e Deus vai dando a inspiração, eu vou completando esse quadro aqui que vocês vão... Ah, eu não sabia que eu estava indo para cá, eu estava perguntando para eles que o fundamento de fé e o que é que vocês entendem. Sim. Você fala assim, o fundamento de substância, você não entendeu o fundamento de fé e o que é substância. O que é o fundamento de substância? Vamos dar então só uma... Essa explanada geral é bom porque é fundamental a compreensão, né, desse fundamento para entendimento de toda a conferência daqui para frente. Não daqui para frente, mas do nosso último dia, adiante ali, é isso aí, só vai falar sobre isso a partir de agora. Pessoal, o que é o fundamento de fé? Fundamento de fé, vamos começar por ele. É um fundamento simbólico. Observe o que é um fundamento simbólico. Ele é real? Ele não é. Ele é um fundamento simbólico, apenas em símbolo. Em símbolo para restaurar o quê? Duas coisas. Para restaurar todas as coisas, ou seja, toda a criação de Deus, que foi perdida quando Adão e Eva cometeram um pecado. E pá, significa também a restauração simbólica do ser humano, a seu estado original. Isso daqui é o quê? É o fundamento? É o fundamento de fé. O que simboliza o fundamento de substância? Fundamento de substância. Observe que substância é um fundamento que é real. O que é esse fundamento real? O que é esse fundamento de substância? É aquele fundamento para o homem recuperar o seu estado original, a sua natureza original. O que é a sua natureza original? É aquela natureza, aquele padrão que Adão e Eva deveriam ter se eles não tivessem cometido a queda. Ou seja, é o fundamento necessário para o homem retornar, vamos dizer assim, de certa forma, a seu estado original. Observe que mesmo o homem estabelecendo esse fundamento de substância, mesmo significando que é o estado para ele retornar a seu estado original, através do fundamento de substância, não é suficiente ainda para eliminar o pecado original, ou seja, para eliminar a linhagem de sangue de Satanás. Mas, esse fundamento, como a gente fala, é um fundamento, fundamento para que serve? É um fundamento para Deus, para Deus fazer o que? Sobre a base desse fundamento, Deus pode enviar o Messias. Ou seja, se Deus tem o fundamento, digamos assim, olha, você quer comprar uma geladeira, ou pensa alguma coisa, ou pensar que tem uma outra coisa, que seja mais coisa que o pessoal mais quer, uma televisão, uma televisão 4K de LED, 61 polegadas, olha só, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vamos imaginar isso em termos de fundamento de fé e fundamento de substância. Primeira coisa, vou fazer um fundamento de fé, eu vou imaginar, eu quero, né, uma TV de 61 polegadas, 4K de LED, e não sei mais o que lá, com mais recurso, isso, isso e aquilo. Opa, observe, primeiro é em símbolo, eu quero. Querer é a primeira parte que você tem que desejar, vamos dizer assim, seria mais ou menos o fundamento de fé. Então, aquele fundamento é em símbolo, eu estou desejando, mas como é que eu faço para esse desejo se tornar uma realidade? Para se tornar uma realidade, eu tenho que estabelecer o que? O fundamento de substância. O que é o fundamento de substância no caso da TV? Seria a grana, né? Então, para conseguir essa grana, para ter essa TV, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar um preço, né, para conseguir o valor, né, daquela, daquela TV lá, que digamos, uma TV 10 deve estar o que? Uns 10 mil reais, né? Então, observe que baseado neste fundamento, baseado nesse dinheiro, eu tenho o fundamento para receber a TV. O que que seria a TV? A TV, na verdade, seria o Messias. Então, observe que Deus só pode enviar o homem ideal, ou seja, aquele homem que pode eliminar a linhagem de sangue e de Satanás, baseado no homem ter ou tendo fundamento de fé e um fundamento de substância. Só se eu tenho esses dois fundamentos é que eu posso receber, vamos dizer assim, o Messias ou a TV. Então, Deus não pode enviar o Messias, se eu não tiver o fundamento de fé e não tiver o fundamento de substância. Não sei se deu para entender essa analogia, né, uma inspiração que eu tive aqui agora para tentar, né, esclarecer mais fácil, né, aí para vocês. Então, vamos lá, então vamos ver como que Deus vai tentar enviar o Messias, baseado exatamente nesse fundamento de fé e nesse fundamento de substância. Aqui, ó, no curso de Moisés. Então, a providência da restauração centralizada em Moisés, em outra forma, qual é a outra forma de eu ler esse título? Como Deus vai tentar estabelecer fundamento de fé e fundamento de substância, dentro aqui da época de? Um fundamento em nível o quê? Nacional. Então, vamos lá, veja lá, a restauração nacional de Canaã representou o fundamento para receber o Messias em nível nacional. Observe que o fundamento que Jacó estabeleceu foi um fundamento em nível do quê? Foi um nível de família, mas esse fundamento foi fundamental para que Moisés, posteriormente, seguindo o modelo do fundamento de Jacó, que foi a primeira vez que Deus conseguiu estabelecer esse fundamento, foi fundamental para Moisés estabelecer esse fundamento, agora em nível o quê? Em nível nacional. Posteriormente, nós vamos perceber que esse fundamento, estabelecido por Moisés e por Jacó, em nível nacional e em nível familiar, vai servir como modelo para Jesus estabelecer esse fundamento em nível o quê? Em nível mundial. Então, com Moisés, Deus ampliou o fundamento para receber o Messias em nível familiar, estabelecido por Abraão, Isaac e Jacó, para o nível nacional. Vamos lá, vamos avançando. Olha lá, a posição de Moisés na providência da restauração nacional de Canaã. E Arão falará por ti ao povo, acontecerá que ele tecerá por boca, tu lhe serás por Deus. Observe qual era a posição que Moisés estava ocupando. Observe que a Bíblia coloca que Moisés estava ocupando a posição de quem? Ele estava representando quem? Deus estava na posição de pai. E observe que Arão iria fazer o quê? Qual era a responsabilidade de Arão? Era servir por boca de Moisés. Ou seja, estava na posição de filho. Mas, então disse o Senhor a Moisés, Eis que eu te tenho posto por Deus sobre o faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, Moisés está na posição de representação de quem? De Deus. Vamos avançando. Veja lá, os cursos modelo na providência da restauração. Primeiro, como nós falamos, o curso de Jacó, ele é um curso modelo para Moisés. Possivelmente, também é um curso modelo para Jesus. Então, os fatos que ocorreram aqui na vida de Jacó, se repetirão, porém, num âmbito maior, aonde aqui? Na vida de Moisés. E, naturalmente, posteriormente, se repetirão aqui na vida de Jesus. Então, nós vamos perceber o quê? Não agora, que agora não vai dar tempo. Se eu for passar isso detalhadamente, a gente vai tomar muito tempo, e na próxima conferência, que é o curso de Jesus, eu vou ter que falar a eles novamente. Então, nós vamos perceber que os paralelos que ocorreram aqui na vida de Jacó, repete com Moisés, repete com Jesus. Por quê? É o caminho, é o único caminho que Deus encontrou, é o processo que Deus encontrou para trazer o homem de volta ao seu estado, ao seu estado original. Olha lá, os fundamentos bíblicos do curso modelo. Diz-se o Senhor a Moisés, sustar-lhe-ei um profeta dentre os teus irmãos, semelhante a ti. Pessoal, a quem é que está se referindo aqui? Observe, Deus fala a Moisés, que vai suscitar dentre eles um profeta semelhante a ele. Quem é esta pessoa? Jesus. É o Messias. Observe que essa pessoa que Deus vai levantar, é o Messias que vai estar seguindo um curso semelhante a de quem? Ao curso de Moisés. Olha lá, Jesus falando, o filho nada pode fazer por si mesmo, mas apenas aquilo que vira o pai fazer. Quando Jesus está falando isso, está falando acerca do curso de quem? Ele está repetindo o curso de Moisés, ele está seguindo o curso modelo que Moisés estabeleceu, ele está seguindo o curso modelo que Jacó estabeleceu. Então, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Qual é o segredo de Deus? É exatamente o estabelecimento do fundamento de fé e do fundamento de substância. Então, isso é o segredo para Deus concluir para Deus poder realizar a sua vontade sobre a terra. Então, vamos lá, vamos entender como é que Deus tentou estabelecer. Olha lá, as três etapas, os três cursos que Moisés vai tentar estabelecer. Nós vamos perceber que esse primeiro curso, todos os cursos foram necessários um período de 40 anos para estabelecer aí o fundamento de fé. Lembra, quais são os requerimentos para estabelecer o fundamento de fé? Quem lembra? Três coisas são necessárias. Figura central, um objeto condicional e um período de tempo. Qual era o período de tempo? O período de tempo foi de um período de 40 anos. Por que 40 anos? Lembra que eu falei? Ainda nós não vamos ver hoje, nós vamos ver amanhã o significado do número 40. Mas eu já adiantei que o número 40 é um número que significa o número de separação de Satanás. Então, para Deus começar a trabalhar com Moisés para estabelecer um fundamento sem que Satanás pudesse invadir, sem que Satanás pudesse acusar, ele estabeleceu esse fundamento de 40 anos. O que foi esses 40 anos? Foi o período que Moisés passou lá dentro do palácio do? Do faraó. Então, esse é o primeiro curso que está dentro aqui, dessa primeira parte para estabelecer o fundamento de fé e o fundamento de substância. Nós vamos ver que esse curso teve falha já no começo. Por que teve falha? Porque o fundamento de substância, ele implica no quê? Em outras formas, como que eu faço para restaurar o estado original, a natureza original do ser humano? Para restaurar a natureza original do ser humano, eu preciso fazer a eliminação das quatro naturezas decaídas que nós adquirimos lá com a queda. Quais são as quatro naturezas decaídas? Vamos lá relembrar. A primeira delas era não tomar o ponto de vista de Deus. Segunda, deixar a sua própria posição. Terceira, inversão de domínio. E quarta, multiplicação do mal, ou do pecado. Então, se observa, pelo fato da queda, o ser humano adquiriu essas quatro naturezas decaídas, que é exatamente a sua natureza má. Para retornar ao estado original, ele precisa eliminar as quatro naturezas decaídas. Para eliminar as quatro naturezas decaídas, qual é o processo para negar as quatro naturezas decaídas? É exatamente fazer o quê? O curso de negação, negar as naturezas decaídas. Ou seja, se Adão falhou porque não tomou o ponto de vista de Deus, então eu tenho que fazer o quê? Eu preciso tomar o ponto de vista de Deus. Eu preciso me manter na minha posição. Eu não posso inverter o domínio e eu não posso multiplicar o mal. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o arcanjo, ele deveria ter amado a Adão da forma que Deus ama. O arcanjo não deveria ter deixado a sua posição de ser para querer se tornar a posição de Senhor sobre Adão. o arcanjo não deveria ter invertido as posições e o arcanjo não deveria ter multiplicado o mal em Adão, mas recebido a palavra de Adão e seguido aquela palavra obserta que como é que você reverte o fundamento de substância? Como é que você reverte o fundamento de substância? Não. Como você reverte as quatro naturezas decaídas? Você reverte as quatro naturezas decaídas no momento que você se une ao seu Abel, ou seja, você se une à sua figura central. então na verdade quando nós falamos vamos falar fundamento de substância como que a gente vai falar para eliminar a natureza decaída? É através da união de Caim e Abel ou seja, o povo estava na posição de Caim e o povo deveria se unir a Moisés dentro desse primeiro curso, mas pelo fato do povo não ter se unido a Moisés no primeiro curso ele falhou. Nós vamos ver isso em mais detalhes. Então Deus precisa iniciar um segundo curso. Qual o segundo curso? Devido a falha o povo não ter acreditado em Moisés então Deus vai iniciar um segundo curso. O que é o segundo curso? Mais 40 anos. Moisés ele sai do palácio sai do faraó porque o faraó quer matá-lo e ele foge para o deserto de Midian onde lá Moisés faça mais ó